E daí? Já conheceu a Salivari que eu indico aqui toda semana? Se não conheceu, vale muito a pena conhecer, porque a Salivari trabalha com dois propósitos. Sabor e praticidade. Sabor porque a comida é muito saborosa, com gostinho de comida caseira. Parece que a gente se esforçou muito na cozinha, porque o prato vem completo. E praticidade porque são só oito minutinhos de micro-ondas. A Salivari tem um cardápio super variado, que atende a todos os gostos. Então se você ainda não conhece e quer trazer mais praticidade, mais sabor para os seus dias, ligue para a Salivari.